E agora o nosso assunto é futebol. Durante esse período de Olimpíadas, a quantidade de jogos do Campeonato Brasileiro diminui. Este final de semana, por exemplo, apenas o Asa entra em campo pela Série C. Júnior de Mello do Arena tem mais informações pra gente. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Juliana, amigos do Jornal do Dia. Pois é, CSA e CRB vão dar folga para seus elencos neste final de semana. E como você falou, o Asa joga no domingo, às 4 da tarde, na cidade de Salgueiro, contra a equipe do Salgueiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Segunda-feira, volta tudo ao normal, os times começam a treinar. O CSA jogando no dia 14 e o CRB jogando no dia 20. Porque hoje à noite, às 20 horas, acontece a cerimônia de abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Vai estar todo mundo olhando para o Rio de Janeiro, todo mundo assistindo esta cerimônia. E a gente também acompanhando aqui de Maceió, torcendo para os seis alagoanos que estarão agora nas Olimpíadas e para os três que estarão nas Paralimpíadas. Daqui a pouquinho, no Arena, eu trago mais informações do futebol, das Olimpíadas e muito mais do esporte, Juliana. Combinado, Júnior. Um ótimo final de semana pra você. Boa sorte pro Asa aí. Segunda-feira a gente quer boas notícias. Um ótimo final de semana e um bom trabalho.